Meu sonho de criança sempre foi um só, que era ser jogador de futebol, nunca tive outro sonho, nunca pensei em fazer outra coisa, sempre me dediquei a isso, sempre amei o futebol, meu sonho era realizar isso. O Neymar como criança, uma criança simples, de família humilde, mas que teve todas as oportunidades, como qualquer criança brasileira, o sonho, quando menino, sempre foi ser jogador de futebol. Graças a Deus, depois de muito trabalho, de muita entrega, de muitos treinos, eu consegui realizar meu sonho.